Olá viajantes, eu sou a Thalia e sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje estou aqui em Bogotá, no Hotel Tequendama Que é um hotel muito histórico, antigo, típico aqui de Bogotá Ele foi construído em 1950 Nós chegamos hoje aqui no Hotel Tequendama Viemos do Brasil, paramos aqui um pouco para descansar E nós vamos mostrar tudo aqui desse hotel Um preço ótimo, um custo-benefício muito bom Saiu menos de R$100,00 por pessoa para mim e para o Dave Com café da manhã, excelentes habitações Então eu vou mostrar para vocês agora Já deixe seu like, que se inscreva aqui no canal Que toda semana tem vídeos novos com dicas maravilhosas para você viajante Chegamos aqui no Aeroporto Internacional de Bogotá Estamos pedindo aqui um Uber para ir para o Hotel Tequendama Que dá mais ou menos uns, segundo o Uber, 17 minutos aqui do Aeroporto Tentar, se tem várias formas de chegar lá Mas a gente vai pedir um Uber agora E ficou em torno dos R$40,00 até o hotel Descansado? Muito Dois dias de viagem até chegar Olá, boa noite Olá, boa noite Como estamos na pandemia, estamos preenchendo aqui uma fichinha, né? Sobre as condições nossas agora de saúde E um termo que nos comprometemos em se cuidar também Cuidamos agora renovados já, né? Do cansaço da viagem E agora vamos conhecer como é o café da manhã aqui do Tequendama Vamos ver se é bom e que cama gostosa Nossa, muito confortável o quarto Isso, muito bom Se você quiser conhecer aqui, Bogotá, Colômbia O Hotel Tequendama Fale com a gente aqui da Laufentale Viagens Está aqui embaixo o nosso telefone Nós fazemos reserva Foi muito bom O preço saiu menos de R$100,00 por pessoa Estadia aqui no Tequendama já com o café da manhã Isso é muito bom E um hotel histórico Tem muita história É bem bonito De localizado também Muito lindo Vamos mostrar mais pra vocês agora Nossa, olha essa maquete de Natal Parece aquelas coisas de filme americano Com musiquinha Uma graça E aqui tem várias coisas, né? Dentro do hotel Tem casa de câmbio Tem loja Tem Salão de beleza Tem um monte de coisas pra fazer aqui É bom falar com as pessoas Que perto daqui Tem As pessoas que gostam de joias Tem Esmeraldas Aqui perto da região Tem Ah, verdade Tem um preço muito bom, né? Esmeralda aqui da Colômbia Muito bom São esmeraldas colombianas E são certificados Têm certificados de autenticidade E é bem bom o preço Em comparação com outros lugares do mundo, né? Aqui tem mais alguma coisa Um café aqui dentro do hotel Olha que bonito Ui, que nome feio do café Olha Ah, é Falando disso As esmeraldas Depois do almoço Depois que a gente sair aqui do hotel Nós vamos procurar Uma esmeralda Que a minha mãe quer muito E vamos mostrar pra vocês Mas esse vai ser no outro vídeo Aí o que fazer em Bogotá um dia também Já se inscreva no canal Pra você assistir esse vídeo E aqui É o café da manhã Olha que delícia Olá, buenos dias Muitas gracias Hum, gente Olha que bonito isso Eles comem muita fruta Aqui na Colômbia, né? O Davi em casa É comer fruta Ah, e sopa Caldo de poio Gente, eles comem muita sopa aqui Ou ela mesma Que serve o café com paciente Pra não ter contato, né? Sopa, amor Sim Amor, parece um Feijão e arroz? Um virado? Um virado parecido Arepa Isso você não vai deixar de pedir Claro Eu vou querer Isso é muito típico aqui na Colômbia Arepa Vou provar esse pãozinho colombiano aqui Pra ver como é Ah, aqui já tá pronto O pão com rei de presunto É só por esquentar Vou provar agora Esse aqui, como chama, amor? É, isso é pãozinho de mandioca É tipo um pão de queso doce Tchau, graças É Na década de 90 O hotel aqui em Tequendama Era um dos maiores hotéis Considerados na América Latina E o mais tradicional aqui da Colômbia O hotel Tequendama Conta com 311 quartos Além da suíte presidencial Que tem 217 metros quadrados E é totalmente blindada Além das 87 suítes junior Que todas elas têm banheira ou jacuzzi O hotel Tequendama é também um centro de convenções Pois conta com 29 salões Para convenções e eventos Dentro desses 29 salões está o famosíssimo Salão do Rojo Aqui de Bogotá Nesse salão já aconteceu coisas muito importantes Eventos políticos É um ícone aqui na cidade de Bogotá Esse salão E ele tem espaço para mais de mil participantes Em todos os salões juntos aqui Abriga mais de 3 mil pessoas em eventos Música A vista aqui em volta do hotel é muito linda Olha só Lá na frente dá para ver Montserrat Que é um ponto muito turístico aqui em Bogotá Lá no alto da montanha O hotel é todo em tijolinho à vista E aqui é o cartão postal de Bogotá Os prédios assim A maioria são de tijolinho à vista É a marca deles aqui Então o hotel também entra nesse estilo O hotel Tequendama Conta com cozinha internacional E italiana Como aqui é o caso da Piazza Roma Viajantes e esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E se inscreva aqui no canal Que toda semana tem vídeos novos E eu vou fazer muito vídeo aqui na Colômbia para vocês Um grande abraço Tchau, tchau Música 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 Música